O garotinho Maico vai levantando essa bola e é um tirambaço! Está na grande final, pô! Lula, baca do jogo, Giga! GOL! Baca do jogo, Giga! GOL! Baca do jogo, Giga! GOL! Baca do jogo, Giga! Também, bola rolando, vai dar uma olhada, essa bola pisou em cima da bola, Juninho vai dar um tirambaço, GOL! Também, bola rolando, vai dar uma olhada, essa bola pisou em cima da bola, Juninho vai dar um tirambaço, GOL! Também, bola rolando, vai dar uma olhada, esse garotinho já entregou para o Matheusinho, Matheusinho vai dar uma olhada, vai dar um tirambaço! Esse garotinho já entregou para o Matheusinho, Matheusinho vai dar uma olhada, vai dar um tirambaço! Está vivo o jogo, voltou, Matheusinho, Matheusinho! Deusinho Tá vivo o jogo, voltou, Matheusinho Matheus, não Deus Jogos é dos lados, do outro lado, na guibancada Tá todo mundo acompanhando, olho no lance Vem comigo, chegou, bateu essa bola Jogos é dos lados, do outro lado, na guibancada Tá todo mundo acompanhando, olho no lance Vem comigo, chegou, bateu essa bola Matheus, guerreiro, vai dominando essa bola, pisou essa bola Vai fazer um goleço Vai fazer um goleço Vem comigo, prepara seu coração, beboção, porque a bola não para por aqui em pera do Soprado Levantou essa bola, subiu o donzinho Vem comigo, prepara seu coração, beboção, porque a bola não para por aqui em pera do Soprado Levantou essa bola, subiu o donzinho